Olá Chico, tudo bem? Oi! André aqui, São Bernardo do Campo. Tudo bom André? Eu, em algumas das lives passadas, eu cheguei a comentar que eu queria subir a cilindrada de scooter. Eu tinha uma PCX e que eu queria ir para o campo das 300 e que eu estava esperando os lançamentos e tal. E é a primeira vez que agora que eu tenho a oportunidade de falar sobre scooter de novo, após esse vexame de preço praticado pela Honda, por mais que seja um produto importado, a Honda Forza. Eu me dei mal, né? Esperei, esperei para dar com os burros na água. Me recuso a pagar. Mas, assim, confesso que fui até a loja para ver qual é que era, né? Como é que era o cenário, por quanto que de fato ficaria, né? Eu sabia que esse preço sugerido de 47 jamais seria praticado. Queria saber a real. E, pois bem, me decepcionei quando fui lá e vi que o preço de loja, de concessionária, eles estavam me cobrando 53. Meu Deus. Teria que dar 10% de entrada, enfim, dar 5.300 e aí esperar ela chegar. E, assim, vou te falar que está rolando procura, porque eu estava entrando numa lista de espera de uma loja, de uma rede ali específica e que tinha sete... eu seria o oitavo da fila, né? Tinha sete na minha frente. Aí você fala, ah, é pouco. Pô, para uma loja, imagina juntando todas as concessionárias aí. Quer dizer, não era uma concessionária nem uma capital, para falar a verdade. Era fora de São Bernardo, foi no litoral que eu fui lá ver onde eu tenho família, em Santos e tal. E aí eu fiquei mais espantado assim, quantas motos vão chegar, quanto tempo eu ficaria esperando se eu tivesse disposto a pagar a Forza? E aí o cara explicou que era... que a cada lote traria 20 motos, ou seja, e que cada lote chegaria a cada mês. Ou seja, que a previsão era de que umas 20 motos, 20 forças chegariam a cada mês. Pô, se só uma loja estava com fila de espera, eu seria o oitavo, e eu não contabilizei, não sei como é que foi a procura do Brasil, eu acho que essa moto, muita gente não vai ver, e os loucos que estão se propondo a pagar os 53 mil, ou por volta disso, esses loucos só vão ver a moto ano que vem, sei lá. E com o preço atualizado, por quê? Porque na hora de assinar lá o contrato, o cara falou, ó, você assina aqui e a gente não se compromete a manter o preço, tá aqui, o cara me mostrou a cláusula ali. Ou seja, se o preço aumentar, eles não se comprometem, e o preço certamente vai aumentar, porque o nego vai lá e vai esperar até o ano que vem, quando o preço for outro. Quer dizer, 53 mil já vai ser muito mais. Cara, não deu outro, eu fui até a Yamaha e já encomendei a minha X-Maxx. Resisti, não queria pegar 250, vou pegar. E assim, por 33, ainda acho caro, por 33 mil reais, mas são 20 mil reais a menos. Não vale, a cilindrada, os 330 pelos 250, não vale essa diferença aí. 20 mil reais por essa cilindrada aí, não vale. Que grande coisa errada, que grande... Eu ia falar um palavrão aqui, enfim, tem as crianças aí. Mas, cara, que erro da Honda, hein? Abraço. André, ainda lhe digo, você vai pagar 20 mil reais de diferença por 6 cavalos. 6 cavalos. Você acha que 6 cavalos valem 20 mil? Um para-brisa elétrico vale 20 mil? O design lindo da Forza vale 20 mil? O que eu acho o design da X-Maxx belíssimo também, não perde. Mas eu não pago 20 mil num para-brisa elétrico em 6 cavalos. Então, eu prefiro ficar com a X-Maxx. E eu sei que a X-Maxx é excelente. Então, eu prefiro ficar com a X-Maxx também. E você falou tudo. Muito provavelmente, o que a gente fez... Eu faço parte de um grupo de estudo, né? E a gente fez uma pesquisa, que é pública, tá? Mas você tem que saber pesquisar. Tem que saber pesquisar. Todas as informações são públicas. Mas tem que saber chegar nessa fonte. A gente fez um levantamento que parece que chegaram 64. O primeiro lote de Forza foram 64 motos. Num container de 11 mil quilos. Isso a gente apresentou na live, tá? Fizemos uma live. Eu, Macão, Ricardo, do Papo na Moto. Paulo Cabral, Felipe Cruzatti. E a gente apresentou isso. E, cara, muito provavelmente, já acabou... Esses 64 foram vendidos. E a Honda, ela está apostando, pagando para ver, assim... Pagando para ver, entre aspas, né? Porque ela está repassando exatamente o preço. E vendo... E testando o mercado brasileiro. Ela está testando. Ela quer ver se o mercado brasileiro vai bater, pelo menos, mais de 250 unidades vendidas. 250, 300 unidades vendidas. Ano. Só que agora já vai fechar o ano, né? Então, eu acho que não vai dar para eles terem esse parâmetro. Então, muito provavelmente, eles vão continuar 2023. Importando a Forza. E eles vão fazer... Vão fazer uma média de quantas motos eles conseguiram vender nesse período de 12 meses. Se bater uma venda acima de 250 unidades, 300, 400 unidades, eles trazem para cá. Para a operação, para a linha de montagem. Porque a gente, nesse grupo de estudos, a gente viu que a SH300 chegou um ponto que ela não passava de 250 unidades vendidas, 300 unidades vendidas. Então, a Honda, ela viu que isso não valia a pena. E ela tirou de linha. Ah, não vale a pena. Não está valendo a pena. Tira de linha. Vamos importar. E é esse o pensamento da Honda Brasil. Por isso que eles cagaram. Ah, é cinza. É só aquela cor mesmo. Prato, cinza. O que quer que seja. Vamos importar e dane-se. Porque eles já quebraram a cara, entre aspas, com a SH300. Então, essa é a tese. Eles vão continuar trazendo a força 350 importada, com esse custo operacional baixo. Eles ficam com um custo operacional de 10%, 10%, 11%. Custo operacional. É uma margem muito pequena, tá? De fato. E eles estão testando o mercado. Eles estão testando o mercado. Mas qual é o ponto? Se eles observarem, nesse prazo... Eu estou deduzindo 12 meses, tá? Mas eles podem ver que a moto vale a pena em menos de 12 meses. Mas eu acredito que eles decidam colocar em linha de montagem em menos de 12 meses. Eu acho que seria muito arriscado para uma moto cara. Uma scooter cara. Então, a minha opinião é que eles vão avaliar, no período de 12 meses, um ano, essa operação de importação da força 350, que eu já apresentei com os meus irmãos, que eu já citei anteriormente, numa live. E a margem operacional é de 10% a 11%. O que é margem operacional? É o lucro, é o que eles pagam para a operação portuária, enfim, custos. Então, não são 10% de lucro. É a margem operacional. Então, o lucro é muito baixo dessa moto. De fato, é muito baixo. Mas qual é o ponto? Porque a Honda, ela não me faz de trouxa. E eu sei que não faz vocês de trouxa. Faz alguns de trouxa. Mas você que está me assistindo, você não vai cair nessa. Por quê? A Honda, ela traz a força 350 no custo operacional baixo, no lucro baixo, agora. Porque eles estão testando o mercado. Eles poderiam subsidiar a moto? Poderiam. Eles têm cacife para subsidiar a moto, mas eles nem isso querem. Então, eles passam praticamente todo o custo para quem compra. Tudo. Passa tudo para quem compra. Por isso que a moto está cara. Eles poderiam. Se a Honda quisesse brigar no mercado, como as outras fazem, eles subsidiariam essa moto. Colocariam dinheiro. Se ela está sendo vendida lá. Aí tem gente que fica defendendo a Honda, dizendo assim. Ah, mas o preço da Ford aqui está quase, está praticamente na conversão, o preço lá da Europa. Gente, quando uma marca, ela quer brigar no mercado, ela quer competir no mercado, ela bota dinheiro. E ela ganha no ecossistema, ela ganha nas peças, ela ganha na manutenção, na garantia, e ganha dinheiro mesmo. Então, a subsidia, ela bota dinheiro. É o que a Harley fez. A minha Harley, ela era subsidiada aqui no Brasil. Não batia a conta. Quando você comprava uma Harley antes do C19, as motos, quase todas eram subsidiadas. Porque quando você fazia a conta lá, americana, para cá para o Brasil, era quase a mesma coisa. E sem contar os impostos. Então, a Harley, ela subsidiava as motos aqui no Brasil. Para quê? Para competir. Então, quando uma marca, ela quer brigar no mercado, quer ser competitiva, ela bota dinheiro. Então, a Honda, como ela não precisa, ela já tem os 80% de mercado, ela não está nem aí. Então, ela repassa. E aí, o trouxa, o trouxa brasileiro, está achando o máximo. Ah, está quase o preço lá da Europa. Está lindo. Está maravilhoso. Está valendo a pena. Está justo. Não está justo. Porque a Honda, ela ainda vai ganhar em cima de você, trouxa. Vai ganhar com manutenção, vai ganhar com a garantia, as manutenções preventivas. E ela não gasta nenhum centavo. Está sendo tudo repassado para você. E ela ainda tem uma margem operacional de 10%. Sabe o que ela vai fazer depois? Ela está testando o mercado. Ela vai ver se vale a pena. E logo depois, um tempo depois, pode ser 12 meses, pode ser mais. Mas, se essa quantidade de motos ultrapassar a meta deles, que pode ser 250 unidades, 300, 400 unidades, eles verão que pode ser interessante e vão trazer essa moto para a linha de montagem aqui no Brasil. Sabe o que vai acontecer? Essa margem operacional, ela aumenta de 10% para 50%. Aí vai entrar um lucro legal. Porque ela não vai precisar mais importar essa moto. Ela vai montar aqui. E vai ter toda a isenção de impostos. Porque vai ser montada lá na Zona Franca de Manaus. Aí você pensa assim. Ah, então a Honda vai baixar o preço. Ela não vai baixar o preço. Ela vai continuar vendendo a 55 mil. Mas a margem operacional dela, que era de 10, vai para 50, 60%. Por quê? Porque a moto já vai ser nacionalizada. Vocês entenderam? A jogada é essa. Essa é a jogada da Honda. Ela está jogando na parede, o barro na parede, para ver se cola. Colou. O brasileiro aceitou. Ainda dá tempo para você não aceitar isso, como fez aí o André. Como o André escolheu a concorrência. Então, essa é a jogada da Honda, trazendo a Forza 350, a preço de Europa. E com essa margem operacional baixa. Porque eles estão testando. Se essa moto tiver uma boa venda no período de 12 meses, eles vão incorporar isso na linha de montagem aqui no Brasil. E aí essa margem de 10, ela vai para 50, 60%. Mas o preço não vai cair. Em tese, deveria cair, né? Para poder, bom, agora a moto é nacionalizada, não vai cair. Eles vão continuar vendendo a 55 mil ou mais. Pense nisso, tá? Não caia nessa conversa aí da galera dizendo, ah, o preço está justo. O preço não está justo. E isso acontece porque a gente vive um show de horrores. Que a Honda, ela detém de 80% do mercado. Ela não compete com ninguém. Ela só compete consigo mesma. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.